Depois de passarem por um período de muito abre-fecha e duras restrições, as autoescolas estão só agora sentindo a normalização da demanda de pessoas querendo tirar habilitação no Estado. A impossibilidade de realizar aulas práticas durante o momento mais duro da pandemia alterou e bastante a prestação do serviço dos Centros de Formação de Condutores. O presidente do Sindicato dos Proprietários de Centros de Formação de Condutores de Minas Gerais, Alessandro Dias, diz que apesar da recuperação, o ano está fechando e ainda não dá para dizer que voltaram ao nível pré-pandemia. O Centro de Formação de Condutores, as conhecidas autoescolas, desde o início da pandemia em 2020, vem sofrendo profundamente com os impactos da mesma. Em função do início, não se poder exercer nenhum tipo de atividade que não seja no modelo presencial, o impacto foi muito maior do que se esperava. Ao longo do ano, é que as coisas foram, pelo menos, criando novos cenários, onde a gente conseguiu prestar parte do serviço de forma remota, com o curso teórico podendo acontecer à distância. Mas, ainda assim, a gente teve grandes prejuízos em função da não possibilidade de ministrar aulas práticas em vários momentos, tanto de 2020, quanto também em alguns momentos em 2021. Falar que a gente já está no nível pré-pandemia ainda é um pouco cedo, mas no último semestre de 2021, que se encerra agora, no final desse mês, a gente tem percebido aí uma relativa normalização da prestação de serviço, comparando com 2019, que era um ano que a gente teve aí uma prestação de serviço com reduções, comparando com períodos anteriores, mas era o último ano que a gente tinha uma relativa normalidade na prestação de serviço do Centro de Formação de Condutores em todo o estado de Minas Gerais. Agora, o presidente fala sobre as categorias que estão sendo mais procuradas nas autoescolas. A gente continua tendo a procura principal para a categoria B, para automóvel, e em segundo lugar, a moto, a categoria A, a segunda opção. O mais comum é que as pessoas primeiro se habilitem na categoria B, em carro, e depois façam o que a gente chama de adição de categoria, que é incluir a categoria A. As categorias profissionais, C, D e E, elas têm uma relativa normalidade na procura pela prestação de serviço. Há algumas variações em determinados momentos do ano, mas isso está mais ligado ao mercado de trabalho, aos requisitos, porque no caso da C, D e E, ele tem que fazer o exame toxicológico, em outros momentos ele tem que fazer alguns outros cursos conforme a área que ele pretende atuar, mas a gente não tem aí uma categoria que houve uma migração em números absolutos em função da pandemia. E para 2022, os proprietários de autoescolas estão preocupados com o preço das coisas, e isso pode refletir no valor dos pacotes para tirar a habilitação em todo o Estado. Pelo menos na questão do IPVA, possivelmente a gente não vai ter esse impacto. Se de fato o projeto que foi aprovado na Assembleia for sancionado pelo governador. Mas em contrapartida, a gente tem os reajustes recorrentes do combustível, que já se somam em mais de 50%. A gente tem nos aumentos recorrentes dos veículos, todos os meses a tabela dos veículos aumenta, e aí a troca que é obrigatória para as empresas passa por essa dificuldade, e isso acaba impactando no custo. Além disso, a gente tem aí um reajuste importante, que é o reajuste das taxas dos serviços. Ouvimos o presidente do Sindicato dos Proprietários de Centro de Formação de Condutores de Minas Gerais, Alessandro Dias. Repórter Edson Costa.